A Assembleia Legislativa segue com as audiências públicas para promover um ambiente escolar mais seguro em Santa Catarina. Depois de Blumenau e Joinville, o próximo encontro será em Lages, dia 1º de junho, às 4 horas da tarde, no Centro Empresarial. Dia seguinte, 2 de junho, os deputados estarão em Chapecó, no Centro de Eventos Plínio Arlino Denez, às 7 da noite. Acompanhe ao vivo no nosso canal do YouTube, Assembleia SC. A Assembleia SC.